Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieses dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Felizes os que habitam vossa casa, Senhor. Para sempre haverão de vos louvar. Intuemos o hino de glória de número 29 do folheto. Glória a Deus nos altos céus.